Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Estava cá eu, já ia preparar meu almoço e resolvi gravar. Eu sou bem doida, gente. Eu acho que essa diquinha seria ótima para as pessoas. Tô, gente, com um pouquinho só de carne aqui, ó, que sobrou ontem. Eu fiz uma carne de porco de panela. E aí eu ia fazer, eu falei, tá, o que eu faço com essa carne de porco pra render? Aí eu falei, vou fazer um almoço completo com esse pouco de carne aqui e vou mostrar pro pessoal, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com isso aqui. Então eu fico aí no vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal que vocês vão ver um almoço completo com esse pouquinho de carne. Gente, minha panela tá preta assim, mas não limpa não, tá, gente? Porque ela é de ferro e coisa, mas tá limpinha, ó. Mas, ó, enquanto esquenta lá, eu vou botar uma banha e esquentar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Vou fazer com essa carne de porco aqui. A panela aqui, gente, é de alumínio abatido, viu, gente? Eu não fiz a cura dela, aí ela pretou e nunca mais limpou, mas enfim. Vou usar banho de porco pra fazer essa receita, mas você pode usar óleo, você pode usar... É, azeite, o que você quiser, tá? Porque eu cozinho com banho de porco, como vocês sabem, né? Eu mesmo faço lá banho e cozinho com ela. E aí eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar nessa receita. A carne que sobrou de porco ontem, vou fazer render um pratão, tá? Pode ser carne de porco, pode ser linguiça, carne de churrasco, carne de frango, carne de panela de boi, qualquer tipo de carne você pode fazer essa receita, tá, gente? E rende e fica, gente, muito gostoso. Além de econômico, fica muito gostoso. Isso eu garanto pra vocês, tá? Então eu vou usar ela. Aí aqui eu piquei, gente, um alho e uma cebola. Peguei uma cebolinha pequena e um alho. Fica a gosto, você pode botar o tempero que você quiser. Se tiver pimentão, coloca pimentinha, tempero a gosto. Mas eu vou usar a cebola, alho. Vou usar milho ou cheiro verde. Arroz. Aqui, gente, pra aquele tanto lá de carne ali, gente, eu vou usar uns dois copos de arroz. Um copo e meio, tá? Milho também é a gosto. Aí você pode colocar milho, ervilha, o tempero que você quiser. É o tempero a gosto. Sal e ainda falta um tempero que eu vou pegar. Pera aí. Deixa eu pegar o tempero. Ó, gente, isso aqui é um tempero baiano com colorau misturado, tá? Mas de tamanho, o tempero é gosto. É bem a critério, gente. Dá pra você fazer uma variação enorme com temperos. O que você quiser que combina, a gente fica muito gostoso, tá? Aqui já fritou ali e eu vou jogar a carne. É de padrugada. Ó, joguei a carne aqui, ó. Vou até cortando assim, porque eu cozinhei ela na pressão ontem, ela ficou tão massinha. Aí já joguei com o molhinho também, que aí sobrou ontem. Foi uma carne de panela de molho. Mas, gente, com carne de churrasco, também funciona. Eu sempre, quando sobra churrasco, eu faço isso aqui, viu? Ó, agora eu vou jogar o cheiro verde, os temperos aqui, ó. Certo era ter fritado o alho e a cebola antes, né? Manguei aqui, ó. Olha o que que eu fiz no fogão. Não tem problema não, depois a gente limpa. Ó. Eu errei também em não fritar o alho e a cebola antes, mas vai dar certo. Eu não ligo, eu gosto de sentir a textura da cebola, então não tem problema não, gente. Fica tão gostoso. Eu vou deixar só dar uma pré-aquecida, uma peca cozida desse alho e dessa cebola, coisa que eu esqueci de fritar antes. Coisa de cinco minutinhos, tá, gente? Não, dois minutinhos e já volto. Ó, agora eu vou jogar o arroz. Você faz também de acordo com a quantidade que vocês vão comer, né, gente? Olha, gente, isso aqui tá tão bom, você não tem noção. Todo dia a gente tem que ter uma ideia pra cozinhar, né? Então aí, ó, uma ideia. Sobrou aquela carvinha de ontem, aquela lingucinha, aquele franguinho. Ó, eu joguei o milho. Tempero, gente, eu não vou pôr muito porque essa carne já tava bem temperada. Olha, eu fiz ela ontem e ela tava bem temperadinha, então não vou exagerar, não. O cheiro, é porque eu provei ela aqui, nossa, nossa. Só o tempero dela já tava bom. Vou pôr, gente, olha como rende, gente, e rende muito. Rende um panelão. Um pouquinho de sal. Não, vou colocar muito que a carne já tinha sal. Aí eu tô fazendo meus acompanhamentos, daqui a pouco eu mostro pra vocês, ó. O cheiro verde vai depois, tá, gente? Então, água. Bastante água. E agora é só deixar cozinhar. Eu vou tampar essa madeirão, já volto como é que ficou esse daqui. Ó, gente, quando ele tiver quase secando, assim, ó, eu venho e coloco o cheiro de hoje. Ficou bastante, né? Porque o cheiro verde é a vida. E aí, mexe. Também, se você não tiver algum ingrediente desse daqui, gente, os ingredientes principais, com toda certeza, é o arroz e a carne, né? Então, olha isso, gente, que delícia. Agora, gente, eu vou deixar ele dar uma, vou dar uma tampadinha nele. Pronto. Prontinho. Eu costumo desligar, gente? Eu, tá? Mas vocês também se acharam que não é legal, não precisa. Agora, tá? Eu desligo agora. Eu tampo e eu deixo. Eu deixo o arroz sugar o resto da panela, o resto do... Da água sozinha, ó. Vou deixar aqui por uns cinco minutos. Depois eu já vou vir provar junto com vocês. Eu fiz de acompanhamento, gente, pra mim eu fiz legumes, né? E pras crianças eu fiz feijão. Eles gostam de comer com feijão, mas também não precisa ter acompanhamento, né, gente? Às vezes até só uma saladinha já serve. Ó, gente, como é que ficou. Esperei eu passar um tempinho, olha isso. Gente, o arroz pega o gostinho da carne. E é cedo, hein, Dom? Nem tá na hora de almoçar, só vou pegar pra provar junto com vocês. Ó. Olha isso. Vou... Colocar as misturas aqui. Eu nem ia comer feijão, coloquei só pra mostrar pra vocês. Não é nem hora do almoço, mas como eu já fiz, ó. Aí eu coloquei um pouquinho de legumes, você pode comer puro. Olha, puro já tá completo, né? Mas aí eu coloquei um pouquinho de feijão também, né? Pra dar aquela misturada. Aí eu vou provar aqui um pouquinho junto com vocês. Aqui, gente, é todo dia de segunda a segunda. Tu tem que tá pensando em inventando alguma coisa, como economizar dentro de casa e tudo. E é super ótimo. Deixa eu experimentar só o arroz primeiro, como é que ficou. Tá bom. Eu sempre faço, na verdade. Então, já sei que fica bom. É sério, gente. Se você nunca fez, faça. Pega aquele restinho de carne que sobrou de ontem e faça. Às vezes nem é resto. Às vezes eu faço só pra fazer esse prato aqui, que é muito gostoso. E é uma dica ótima pra você economizar, com mistura, com tudo. O arroz, ele acaba absorvendo o gosto da carne, o caldo da carne, gente. Por isso que eu desligo um pouquinho antes de secar. Fica maravilhoso, ó. Vou comer com um feijão. Eu faço feijão porque o Henrique não come sem feijão. Se ele chegar a abrir a panela e não ter feijão, ele fala, cadê o feijão? Mas tem que ter o feijão dele. Maravilhoso. Tá maravilhoso. Bom, então é essa a diquinha de hoje. Espero que vocês gostem. Reproduzam, façam. Que é muito bom. E até o próximo vídeo. Bye.